O quanto que você precisa para viver? Se você precisa de muito, eu preciso de um carro importado, eu preciso viajar para a Europa uma vez por mês, eu preciso... Será que você precisa mesmo? Eu vou te falar o porquê dessa pergunta. O empreendedor tem que aprender a viver com pouco, porque ele não sabe o dia de amanhã. Nós vivemos em um mercado sempre turbulento, novos concorrentes, novas tecnologias. Com quanto menos você se acostuma a viver, mais segurança você vai ter de que se a sua empresa passar por alguma crise, você ainda assim manterá a sua sanidade, você manterá a sua segurança, a sua autoconfiança. Se acostume a viver com pouco desde o início do negócio e não extrapole, não gaste muito só porque você tem. Calma, segure. Seguro morreu de velho. Lembre sempre disso. Se você aprender a viver com pouco, a sua empresa terá uma cultura diferente também. E todo mundo viverá também com pouco. Cuidado com gasto excessivo. É isso que faz com que o seu negócio de fato prospere, quando você sabe viver com pouco e produzir o máximo resultado com aqueles poucos recursos que você tem ou que você precisa.